Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Camila Coutinho, esse é o nosso podcast Plano Business, o podcast da Unimed, que traz para a gente histórias inspiradoras, histórias de sucesso. Hoje estou aqui com o meu amigo Dandan, Daniel Demetrio, e a gente tem um programa doce hoje, né, Dandan, em todos os aspectos. Camila Coutinho, minha querida, prazer enorme estar aqui com você, mais uma vez, né? Igualmente. Ainda mais recebendo essa craque, né? Sou suspeita, minha amiga, de longa data, adoro ela, a Lia, Lia Kinderé. A Lia é chefe de cozinha, né, super qualificada, e a Lia é a fundadora da Sucre Alimentos. E as coxinhas da Sucre, hein? As coxinhas, vai, vai, começa. É, vamos parar, senão vai dar fome. Então, Lia, é um prazer enorme estar aqui com você. E a pauta da Lia é muito boa, empreendedorismo, negócio de impacto, liderança feminina, e a operação da Sucre, bastidores, é sempre uma conversa maravilhosa com a Lia. Obrigado pela presença, querida. Eu quero que agradeço o convite, super feliz de estar aqui com vocês, um prazer enorme estar com a Camila, que eu super admiro já há muito tempo, o Dandam, desde 15 anos de idade, né, Dandam? É muito tempo, né, querida? Um dia desses. Um dia desses. Pô, passa rápido. Passa rápido, é, mas um prazer enorme. Super feliz de estar aqui com vocês hoje, batendo esse papo. Muito bom, Lia. Muito bom, Lia. Seja muitíssimo bem-vinda. E pra gente começar aqui com a nossa rodada de perguntas, né, o Dandam falou que a Lia é uma chefe, não é? Mas lá atrás, formação mesmo, acadêmica da Lia, é Direito, né? A Lia é bacharel em Direito, e aí depois foi pra coisa da gastronomia, né, Lia? Conta pra gente um pouquinho desse de para, né, dessa tua primeira virada, e acho que vai ter uma história muito inspiradora, como a gente falou aqui na abertura, de muitos avanços, né, de muitas viradas, mas acredito que essa tenha sido a tua primeira grande virada nesse sentido, né, de sair do Direito e ir pra gastronomia. Conta pra gente um pouquinho como é que você fez esse de para, até porque acho que tem muita gente, né, Dandam, fazendo transição de carreira, né, imaginando, eu tô nisso daqui, mas eu não gosto tanto, ou estou, me formei nisso, mas tô vendo que não nasci pra isso, e sempre há tempo. É isso aí. Eu acho que o mais importante é a gente fazer o que a gente ama, não importa quando a gente decide fazer isso, né, tem muita gente fazendo essa virada, já na vida adulta, eu tive a oportunidade de fazer ainda muito cedo, mas nunca é tarde, porque a nossa vida, ela tem que ser feliz todos os dias, né? E foi justamente pensando nisso que eu fiz essa virada. O meu pai me dizia o seguinte, você tem que fazer alguma coisa que te faça pular da cama todo dia pra trabalhar. E eu sou filha de um empreendedor, meu pai é empreendedor, e a minha mãe é artista plástica. Então, durante essa fase de escolher o que eu ia fazer, não existia. A gastronomia, ela era um hobby na minha vida, porque eu aprendi a cozinhar muito cedo, eu tenho uma tia-avó que ela é uma confeiteira de mão cheia, me ensinou muito cedo, mas era um hobby, uma brincadeira, não olhava como profissão, até porque na época que eu fiz vestibular ainda não existia essa oferta de cursos de gastronomia. E acho que talvez nem esse glamour que tem hoje, né, com todos os programas, com tanta coisa. O glamour fica só ali de lado, porque não tem muito glamour no dia a dia, não, mas é muito trabalho, mas não existia, né? E aí, então, eu, quando eu fui fazer o vestibular, eu dizia, eu não sei o que eu vou fazer, eu gostava da parte artística, porque a minha mãe me influenciou muito na arte, mas eu também gostava do empreendedorismo, desde os 15 anos eu fazia alguma coisa, né? Eu tinha alguma forma de ganhar ali a minha rendinha, né? O menor que fosse, mas eu sempre estava fazendo alguma coisa. Eu já tive uma fábrica de velas artesanais, eu já fui fotógrafa profissional, eu já pintei tecido, canga de praia, já fiz bijuteria, então eu sempre estava fazendo alguma coisa. E aí, o meu pai me dizia, já que você não sabe o que é, vai fazer direito, porque você gosta de ler, você fala bem em público, eu era coordenadora geral de um projeto social, então ele me via naquela posição de liderança, e achava que eu poderia me dar bem no direito. E aí, assim, eu fiz. Só que o direito não me fazia pular da cama todos os dias para trabalhar. E, por isso, durante a faculdade de direito, eu ficava sempre naquela angústia, o que é, o que é. E aí, eu tive a oportunidade de trabalhar no buffet da minha família, era um buffet de festas infantis da minha cunhada, e eu fui para ajudar a Marília, Fiuza, né? Ia casar e precisava de alguém para ajudá-la naquele momento na administração. Quando eu entrei no buffet, eu naturalmente voltei o meu olhar para a cozinha, porque não tinha nenhum deles, dos donos, tocando a cozinha, e eu achava que precisava incrementar. Como eu entendia de cozinha, eu disse, vou focar aqui para melhorar a qualidade dos menus e tal. E aí, quando eu me vi naquele universo, e comprando livro e fazendo curso, eu disse, peraí, tem alguma coisa errada. É isso que estavam fazendo pular da cama todos os dias. Pular da cama, ele falando isso. E a artista aflorou. E aí, então, eu comecei a mergulhar e comecei a dizer, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, foi quando eu resolvi trancar o direito e estudar gastronomia. Aí, eu fui para a França, eu estudei na Cordon Bleu, né? Que é uma escola de gastronomia focada na confeitaria, né? Eu foquei na especialização da confeitaria. E depois, eu voltei para o Ceará e disse, vou trabalhar aqui na minha casa e tal, mas vou continuar o direito, porque eu não tinha terminado, né? No final das contas, eu terminei o direito, colei grau, mas não cheguei a exercer. Lia, muito legal essa tua história pessoal. Tudo vem de uma paixão, né? É aquela história de o que é que faz você pular da cama feliz, né? E aí, o resto acontece naturalmente. com muita dedicação, com muito estudo, sem dúvida. Eu queria te perguntar, assim, sobre a Sucre agora, Camila. Assim, aí eu imagino que mais ou menos nesse momento, você em algum momento, você resolveu empreender, né? Não, você já tem uma história, mas... Da Sucre, como é que surgiu a Sucre? Já faz muitos anos, passa rápido. E a Sucre, do nascimento dela até hoje, ela passou por várias evoluções. É um negócio vivo que se transformou a cada momento. Fala um pouco da Sucre. Como é que surgiu, bastidores desse surgimento e essas transformações até hoje, Lia? Como é que está a Sucre? Essa marca é tão amada por todos nós. A Sucre, a gente vai dar quase um sobrenome pra ti, não é Lia? A Lia da Sucre. A Lia da Sucre. É uma marca tão amada, né? Quem nunca encomendou sua torta brownie pra comemorar o aniversário, não vamos falar de torta brownie, porque torta brownie é paulêmico na internet. Todo mundo, todo mundo. As pessoas não me perdoam, porque a gente parou de fazer a torta brownie. Todo mundo ama, é o clássico da Sucre. É, e na verdade, a Sucre nasceu na cozinha da minha casa, né? A gente, quando eu voltei, eu falei, quero abrir minha loja e tal. E meu pai disse, não, você vai fazer o seu mercado, vai conquistar seus clientes. Quando você tiver uma clientela, tiver condições de manter uma loja, você abre as suas portas. E aí, eu comecei assim, em 2005, dentro da... Final de 2005, eu voltei. Final de 2005, eu voltei. E aí, comecei na cozinha de casa. Eu fazia torta, eu fazia sobremesa, eu fazia bolo. Depois, eu fiz uma especialização na Wilton School In, que é design em Chicago. E aí, eu fazia bolos confeitados e tal. Mas era assim, eu tinha sido fotógrafa, né? Então, eu fazia a foto do bolo e eu postava no Orkut. Nessa hora, a gente entrega a idade, né? E aí, então, eu postava no Orkut e ia fazendo o meu marketing, né? Naquele momento. Mas não existia sucrer. E nada se perde, né? Ah, e fiz umas fotos, uma época e tal. Olha aí o talento da fotografia sendo útil. Sendo útil. E aí, eu fazia as fotos, postava e tal. E aí, eu comecei a fazer o meu nome. Até então, era a Lia que fazia os doces, os bolos e tal. E aí, eu fui convidada pela Márcia Conceição, a Márcia Feitosa e a Conceição Gassês, que tinham a Carpe Diem, né? Que abriram a Carpe Diem e me convidaram para abrir um pequeno café dentro da loja. Nesse momento, eu entendi que eu precisava de uma marca. E aí, eu comecei a pensar no nome, comecei a pensar. Como a minha escola era francesa, o nome veio a francesado. Naturalmente, naturalmente. É, a francesado. E aí, a gente, então, nesse momento, fundou em 2007 a Sucre. Então, a Sucre nasceu na cozinha de casa. Eu ainda fazia tudo em casa e levava todos os dias para a Carpe Diem. Eu produzia, acordava às 5 da manhã. Eu produzia as massas folhadas, porque a gente já tinha os salgados, né? Além dos doces e tal. E aí, quando eu comecei a colocar os chocolates lá, as noivas que andavam na loja, porque era uma loja que fazia lista de noivas, de presentes, elas começaram a pedir os doces. E aí, a gente começou a fazer casamento. E nesse momento, a gente deu esse salto para escalar, né? E aí, assim, foi crescendo a história da Sucre. Um ano depois, a gente abriu a primeira loja física, que aí eu tinha a produção, a loja. Antes disso... Antes disso, eu montei minha primeira cozinha industrial dentro da garagem de uma tia, a tia Glaucia. Ela tinha uma garagem obsoleta e eu não tinha espaço na minha cozinha mais. E aí, então, montei nessa garagem o meu primeiro forno industrial, minha primeira bancada de inox. E aí, então, foi nessa construção, né? O que eu acho muito interessante é que a paixão é a parte de você rir, né? É a coisa da chefe, de elaborar aquele produto. Mas você acaba tendo que ter aquele desafio de gerir o seu negócio, de gerir pessoas. É a artista e a empreendedora, né? Exatamente. Aí é uma outra habilidade... Esse é o grande desafio. Que é um grande desafio, né? É, é um grande desafio. Porque quando você faz uma faculdade que especializa, por exemplo, os médicos, né? Os médicos, eles não estão preparados para gerir. Hospitais, clínicas. Todo mundo, na minha opinião, eu digo para as minhas filhas, eu digo, vocês precisam fazer em algum momento da vida de vocês uma imersão em gestão. Porque o que vocês quiserem fazer da vida de vocês, vocês vão precisar de gestão. E eu não tive essa oportunidade de fazer cedo. Eu fiz a confeitaria, a sucre me engoliu, né? E eu fui crescendo... A rotina engoliu, gente. A rotina me engoliu. Eu parei de estudar. Eu tinha um direito, eu fui fazendo direito devagarzinho, né? Quando eu terminei o direito, na verdade, eu terminei o direito, diga-se passagem, porque o meu sonho era fazer um MBA. Porque eu tinha muita necessidade da imersão na gestão, né? E aí eu disse, eu preciso terminar... O nível superior era para isso, né? Eu preciso terminar, porque a minha faculdade na França não é reconhecida como ensino superior aqui. E eu dizia, eu preciso terminar para que eu possa fazer um MBA. Então, eu terminei o direito para poder ter a oportunidade de fazer um MBA. Mas quando você falou de uma coisa que eu acho interessante, é quando você falou das mudanças, das sucrê, das evoluções, tem uma coisa que eu olho sempre... Eu já fazia antes, mas hoje eu faço de uma forma mais consciente, que é a adaptabilidade e a capacidade de mudar que a gente precisa ter nesse mundo vulca que a gente vive. Perfeito. O mundo volátil, ambíguo, né? Que você está nessa velocidade, todo mundo numa velocidade super alterada. E se você não tiver a capacidade de mudar, você começa a morrer. Perfeito. Começa a morrer. Então, mudar é preciso todos os dias. Adaptar a ação direto, né? É. Se... Aquela coisa. Sonho, sonho. Se o sonho se desfez, eu... Vamos procurar o próximo sonho. É aquele livro lá, acho que é do Kotler, né? Que fala que a única certeza que a gente tem é que tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. E a gente tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado e tem que ter esse olhar de pensar o que é que vai ser o meu negócio. Que é justamente a inovação. O que é que vai ser o meu negócio daqui a dois anos, daqui a três anos, daqui a cinco anos, o que é que pode vir e matar o meu negócio para que eu possa me antecipar e fazer. Lá na frente, aquilo... Tem até uma matriz da McKinsey, que é a matriz dos horizontes, que a gente segue, que é uma matriz de inovação, que ela olha o core business, ele diz assim, o que é o seu negócio para você trabalhar aqui hoje, o que é que sustenta o seu negócio no horizonte um que você vai fazer para sustentar o seu negócio. No horizonte dois, você vai mudar o seu negócio. E no horizonte três, você vai matar o seu negócio. Então, você vai olhando para aqueles horizontes e aí você vai fazendo as transformações à medida que você vai entendendo as inovações vão acontecer. Por exemplo, lá na frente, eu olho o que é que pode matar a indústria de alimentos, o que é que pode, de repente, transformar o meu negócio como aconteceu com as locadoras de vídeo, com o Distrito de Vídeo e tal, que são grandes empresas, foram grandes empresas daqui, a própria Blockbuster, e o que aconteceu com essas empresas. Vários modelos de negócio. Vários modelos de negócio que correram a partir. A máquina fotográfica, digital. Lia, esse negócio que você falou, eu acho muito interessante porque da necessidade de gestão e na área da indústria, porque hoje a Sucreia é uma indústria, a gente vai já falar sobre isso. Eu acho que o desafio de gestão em um modelo industrial, onde há uma produção, uma transformação de uma matéria-prima, é muito mais desafiador. Muito. Porque você tem todas as variáveis em uma indústria, em uma produção, né? Você tem máquinas, você tem tecnologia, você tem pessoas... Eu acho que essa é a tua segunda grande virada. A indústria... É, sim, Lia. Eu acho que a segunda grande virada, eu não sei se está nessa ordem, mas foi uma grande virada de chave, foi essa minha imersão em gestão. Eu acho que a Sucreia, ela teve uma virada que foi da confeitaria para a indústria. Como isso aconteceu? Pois é, que eu acho essa, que é essa que eu estava falando de uma grande virada, não sei se a segunda, devem ter vários movimentos, mas de quando você está ali na Nunes Valente, e eu frequentava a casa, e depois ali a da Vigília Otávora, e quando você fala da indústria, a indústria tem uma cadeia de valor muito longa. Então, você pega, se você imagina que você está ali do insumo, a compra do insumo para transformar em produto acabado, você tem um modelo de distribuição para fazer isso chegar nos canais, etc. Depois você tem venda, depois você tem que fazer isso girar. Então, ela é uma cadeia muito extensa. E aí, minha pergunta para ti era assim, você sai daquele modelo onde você tinha total domínio ali naqueles seus dois espaços, nas duas casinhas da Sucre, que você conseguia ali entregar uma experiência. Eu lembro demais da decoração de Páscoa quando a gente ia lá. Muito linda a decoração de Natal, de Páscoa, porque você tinha um microambiente ali. Claro, você fornecia para eventos e tudo, mas você tinha um espaço ali que era a identidade da Sucre, um ambiente muito mais controlado. E aí, na hora que você decide sair desse varejo, apesar de que você já produzia, mas você tinha ali seus dois canais de venda e o evento e tal, mas na hora que você sai desse modelo ali, quase que artesanal, para você ir para a escala da indústria, entrar num PDV como um supermercado, uma grande cadeia, uma rede de grande porte, e tudo. Como é que a Lia enxergou esse momento? Foi doído, não foi doído? Do que você abriu mão? E por que você fez essa migração? Na verdade, eu acho que, quando você fala, eu acho interessante que você fala assim, ali era um lugar que você tinha controle, você tinha... Na verdade, eu acho que hoje eu me sinto muito mais preparada para ocupar esse lugar do que antes, do que eu era ali. Ali, o que eu fazia? Eu trazia pessoas que sabiam mais do que eu em diversas áreas, como eu não tinha condição de ter um time, como eu tenho hoje já um time mais estruturado, que ainda é um time enxuto, mas é um time mais estruturado, naquela época, eu precisava me valer muito de consultoria. Então, eu trouxe uma consultoria na área de produção, eu trouxe uma consultoria na área de financeiro, eu trazia de marketing. Então, eu ia me fazendo valer de pessoas que sabiam mais do que eu, para que eu conseguisse naquela época gerir. Mas, eu sempre tive a cabeça da escala. Talvez, por influência do meu pai, que é industrial, eu tenha tido essa, eu sabia que uma hora eu ia ter que escalar. E eu procurava essa escala dentro da confeitaria. Embora eu fizesse um trabalho mais artesanal e tal, eu entendia que uma hora eu ia ter que escalar. Tanto que eu tinha um negócio que ele não girava tão bem porque ele tinha um mix de produtos muito extenso. Eu cheguei a ter 210 produtos na loja. Difícil administrar, né? Difícil administrar. Então, quando a gente chegou àquela crise de 2015, a recessão econômica que a gente viveu no Brasil, eu lembro que eu disse assim, tempos difíceis virão, né? E aí, de fato, eu senti o movimento da loja cair muito, né? Nós tivemos uma baixa no fluxo de clientes porque na recessão a primeira coisa que as pessoas cortam é o supérfluo. E aí, com essa queda de fluxo de loja, o negócio foi ficando difícil de sustentar porque eu tinha uma produção super inchada porque eu tinha um mix grande de produtos que eu precisava encher aquela loja, né? Era uma loja com muitas prateleiras. E aí, eu precisava e eu disse, eu preciso fazer alguma coisa para virar porque se eu não fizer o negócio vai morrer. Então, foi nessa hora que eu disse, preciso mudar a primeira vez, né? Assim, com mais força. E aí, então, eu disse, eu tenho que criar um produto que eu possa escalar. Já que eu não estou conseguindo fazer com que o cliente venha até a loja, eu tenho que fazer com que o cliente me enxergue. E aí, eu disse, preciso ir para o varejo. E quando eu falei, preciso ir para o varejo alimentar, para as redes de supermercados, eu disse, qual é o produto que eu vou conseguir levar para o varejo sem que eu tenha que investir? Porque eu estava altamente endividada, eu já tinha aportado tudo que eu podia aportar pessoalmente dentro do negócio, eu estava sem crédito, né? Sem crédito, praticamente quebrado, assim, eu não tinha fôlego mais. E eu disse, eu não tenho como investir mais no negócio. Como é que eu vou investir? Quem é que vai acreditar no negócio agora, né? Quem é que vai investir para que eu possa crescer, escalar, montar uma indústria? Ninguém vai acreditar. Então, o que é que eu fiz? Eu disse, dentro, tenho que olhar para a minha ansiosidade, onde é que eu tenho ansiosidade? E dentro da produção, eu tinha uma maquininha de fazer mini coxinha que eu tinha comprado para fazer bolinha de doce. E aí, aquela máquina estava encostada, eu disse, bom, eu tenho um produto estrela aqui na loja, que era a coxinha, né? Que quando eu lancei, que a história é até engraçada, porque as pessoas chegavam na loja e diziam assim, mas não tem coxinha aqui? E eu tinha ido para a França, aprendi a fazer croissant, massa folhada, e eu disse assim, poxa, eu vou para a França, faço um curso, aprendo a fazer as melhores massas folhadas do mundo. Mas se não tiver coxinha, não fez nada. E aí, eu disse, tá bom, eu vou lançar uma coxinha, mas eu só vou lançar quando eu tiver certeza que é a melhor coxinha do mundo. E aí, eu fazia um trabalho bem forte com ingrediente regional, A gente ia dar uma caixeira, né? E aí, eu sempre fui para os congressos, né? Eu comecei a ganhar alguns prêmios e tal por conta desse trabalho que eu fazia com ingrediente regional. E aí, eu disse, bom, eu tenho que fazer uma coxinha de macaxeira, não tem como eu fazer uma coxinha de batata ou de batata doce, né? Então, eu vou fazer de macaxeira. E aí, esse produto era o produto número um do ABC de vendas da loja, a coxinha individual, grande, né? E eu disse, bom, eu tenho uma máquina de fazer mini coxinha, eu vou fazer mini coxinha para vender no supermercado. E assim, na época não existia, né? E eu lembro que eu sempre me aconselhava muito com meu pai e meu irmão, que são duas pessoas que sempre me ajudaram muito, mas que tem cabeças muito diferentes, né? O meu pai é mais empreendedor, sonhador, o meu irmão é mais financista, economista, né? Tem uma cabeça mais focada no resultado e tal. E aí, meu pai dizia assim, vai morrer de vender. E o meu irmão dizia assim, mas você vai criar a cultura da coxinha? Não existe coxinha no mercado, né? E aí, então, eu disse, não, eu vou tentar, vou dar essa última tacada. Se não funcionar, no final do ano, a gente fecha. Eu disse, eu vou até o final do ano. Vou dar esse prazo. Acho que muita gente deve se identificar contigo nessa fala, meu amigo. Muita gente já passou por isso, né? E a história do empreendedor, ela é árdua, né? A gente vê assim, o glamour todo que envolve uma atividade, mas as pessoas não têm noção da ralação. Não tem. Mas, Lira, eu estou curioso para o final dessa história. Aí era... Então, eu tinha que fazer uma... Aí eu fiz o Rodney, que é meu irmão de coração, né? Ele é designer, ele fez uma embalagem, pedi, passei o briefing, disse qual era a embalagem que eu queria, fez uma embalagem linda e eu com aquele mock-up, que era só uma imagem com o produto físico, eu levei para a Joana e para o neto do São Luís, né? Estiveram aqui conosco. O nosso segundo programa, Camilinha e o Pompeu, que entrevistaram. Eu sou super grata, assim, falar na minha história sem falar tudo. Esse case seu com o neto de São Luís é muito legal, detalhe para a gente aí, Lira. E aí, eu cheguei lá e eu disse, olha, eu tenho esse produto que eles sabiam se vocês comprariam. E aí, eles... Demais, que produto incrível e tal. E eu entregava uma coisa que era praticidade, né? Eu entrego, né? No produto. Porque ele fica pronto em 10 minutos, né? No forno ou na e-fraz, você não precisa fritar, não tem bagunça na cozinha e tal. É bom, viu? Então, é rápido, é prático e quem é que não gosta de coxinha, né? Quem é que... Qual o brasileiro que não gosta de coxinha? E ela é pequenininha, você tem como se chama as 200, assim. E aí, eu levei lá e eles disseram, a gente super compra, acredita no produto e tal, e disse, tudo bem. Aí, eu tinha que fazer um investimento em 25 mil unidades de embalagem, que era a tiragem mínima. E eu fiquei super insegura. da compra deles lá, né? É, não, a minha compra de embalagem dentro da indústria. Ah, entendi. Eu tinha que comprar 25 mil unidades de embalagem, um lote mínimo. Era o mínimo que o teu conhecedor, não era? de embalagens fazia. E aí, eu disse, bom, eu vou ter que fazer 25 mil, 25 mil. Eu vou... E é estoque parado, é dinheiro parado, né? Sim, estoque é dinheiro. Gestão de estoque é desafio. Vou ter que deixar, meu Deus, como é que vai ser isso? Sem dinheiro, sem fluxo de caixa. Eu disse, não, mas eu tenho que apostar. Aí, eu fiz um plano de venda, assim, que eu tinha que vender as 25 mil unidades em um ano. Eu disse, eu escalonei. Primeiro mês, eu tenho que vender 500, segundo mês, eu tenho que vender mil. Aí, foi escalonando, 2 mil, até chegar nos 25 mil no final do ano. E aí, quando a embalagem chegou, eu botei a embalagem debaixo do braço e virei a vendedora de coxinha, né? Fui lá, no São Luís, sentei com o Maia, que era quem me atendia como comprador na época, e ele disse, aí eu mostrei o produto pra ele, ele arregalou, ele tem uns olhos azuis, arregalou assim, meu Deus, que produto bom. E era véspera de copa. E aí, ele disse assim, bote aí 500 unidades. Aí, eu dentro de mim, disse assim, ai, vendi o meu primeiro mês, meu Deus, muito obrigada. Aí, eu fui, aí voltei, aí saí da reunião, liguei pro pessoal do escritório, disse, ó, vendi 500 unidades, vamos produzir. Aí, começamos a produzir, sem estrutura, ou maquininha. Na raça mesmo. Na raça. Maquininha pequena, aí não tinha onde armazenar, a gente armazenava, uns freezer, uns freezer antigo, caindo nos pedaços, abarrotava, esperava uma noite pra poder congelar e tal, pra poder entregar. Espectacular. E aí, a gente, é, e aí, quando eu entreguei, é que a logística fria, né? É, congelada. É mais complicada. Quando eu entreguei, eu disse assim, pronto, agora vamos fazer esse produto girar, né? Quando, for mês que vem, eles poderem comprar mais, e eu poder vender pra outros clientes e tal. E aí, quando foi com três dias que eu tinha entregue, ele me ligou e disse assim, é, eu preciso de mil. Caramba, na semana que vem. Caramba. Não, ele queria mil pra daqui a três dias. Eu disse, não, não consigo te dar em três dias. Mas me deu uma semana, né? Peraí que eu decidi escalar, mas não foi assim ainda não. Me dá uma semana. Aí, com uma semana, eu entreguei as mil. Aí, antes de eu entregar, antes, virando noite, virando noite, antes de eu entregar, é, sério, antes de eu entregar, ele me ligou e disse assim, já bote na programação, mil e quinhentos, pra outra semana. E depois que eu entreguei as mil e quinhentos, ele me comprou três mil por semana. Então, eu vendi as vinte e cinco mil unidades em um mês e meio, dois meses. E faltou, faltou embalagem. Sensacional. Porque eu tinha programado um ano, né? E a embalagem, ela tinha um tempo de impressão e tal. Então, foi realmente um produto que transformou o negócio, né? Através da escala. E a gente teve que rapidamente montar uma indústria, né? Estruturar, porque eu ainda fazia na minha cozinha da Anunis Valente, que era uma cozinha bem artesanal, né? E aí, fui estruturando, outras redes nos procuraram, né? A gente deixou, eu me lembro de deixar uma rede nacional na geladeira, por seis meses, eles não têm condição de atender. Então, segura aí as pontas, que eu vou estruturar, quando eu tiver condição, a gente começa a atender. E o São Luís tem muito isso de ser vitrine também, né? Muito. Ele abre portas, né? E eles nos deram muito espaço, né? Eles acreditam muito na gente. Todos os novos produtos, eles dão, a gente faz o lançamento lá, porque eles dão muito espaço. Eles têm essa característica, né? Eles dão ponto de gôndola, eles dão, assim, eles valorizam muito o trabalho do cearense, né? Então, eles nos deram, assim, o resultado do nosso trabalho não teria sido o mesmo se não fosse essa oportunidade. Essa história está me lembrando, assim, é a história do empreendedor, é igual aquele atleta olímpico que ganha medalha de ouro, né? É tão bonito, né? Você vê aquele cara no pódio ali, aquela moça no pódio ali com medalha de ouro, toca o hino, a gente chora, né? Aquela coisa glamourosa. Quatro anos, treinando. Você não sabe o quanto que aquele cara, que aquela moça, ralou pra estar ali. É a história do empreendedor. Todas as noites não dormidas. Quem vê assim, né? Você não imagina. Todas as noites não dormidas. Tiveram muitas noites em que eu perdi o sono sem saber como eu ia pagar. as pessoas que trabalhavam comigo. Lia, e a sucre hoje? A coxinha continua bombando. Tá vendo? Dos maiores consumidores individuais esta pessoa que nos fala. Sim. Estas. Estas, né? Não, a coxinha e o... A coxinha, a gente tem os quiosques, o sucroque. O sucroque, como é que tá a operação da sucre hoje? Tem os quiosques que é uma operação recente, já é mais pra snack. Qual é o foco da sucre hoje? Como é que ele... Hoje, como é que será? Porque transbordou o Ceará. Como é que a gente tá de fronteira aí? Hoje a gente... Hoje a gente tá com mais de 400 pontos de venda, né? Em todo o Brasil. Em todo o Brasil, Lia? É. Em todo o Brasil, não. Em todas as regiões, não. Mas a gente já tá nas principais capitais. Estamos em todo o Nordeste. Estamos em São Paulo. Via distribuidor, Lia? Não, é venda direta mesmo. A gente não trabalha com distribuidor. Mas a gente tem alguns pontos... Vertical mesmo. É, a gente tem alguns pontos, sim, que a gente tem operadores logísticos, né? Por exemplo, em São Paulo, a gente tem um CD que faz a distribuição pra região. É, é. Ele é um parceiro logístico. Ele armazena e entrega. Mas a venda é toda com vocês? Mas a venda é toda nossa. E aí, então, a gente tá em 400 pontos de venda, crescendo como indústria mesmo. e no varejo alimentar. E a gente tá agora com o modelo de quiosque, né? Que você mencionou, que é um modelo que faz a experiência do nosso produto da indústria para o público final. E esse modelo é um modelo que a gente tá testando pra entender se a gente vai replicar, se não, qual vai ser o modelo. Não tá muito bem definido. Mas o nosso crescimento tem acontecido com uma expansão territorial. Hoje a gente tem 15 produtos, que a gente chama de SKUs, né? A gente tem 15 SKUs, são seis sabores de coxinha, né? A gente tem as mini coxinhas que são de queijo, tem a de frango, tem a de bacalhau, tem a de carne de sol. Tô com fome. Tem o sucroque, que tem o sucroque de brownie, sucroque de caramelo e flor de sal. Tem os mini pastéis que a gente lançou agora recente também, que tem de camarão, de costalhinha bovina e o de queijo. Meu Deus. E tem as farofas, que é um blend de farinhas que a gente faz com a macaxeira que a gente tem. Sim, tem as farofas. Já, já deu. Eu degustei primeiro no supermercado e depois levei. Isso. São quantos SKUs, Lia, hoje? São 15. São 15. Naquela época que você citou que era o 400? 210. 210, você vê, né? Duas unidades. É, porque pra escalar não tem como. Você vê, né? É muito. Mas a transformação que esse modelo... Lia, e dentro desse teu modelo de atendimento, né? De atuação, já em mais de 400 PDVs. Como é que hoje, Nassu, porque você foi muito com a linha de empreender, de gestora, né? De tocar essa turma toda, mas do ponto de vista de construção de portfólio, né? Assim, como é que vocês fazem? Como é que vocês estudam o mercado? Aquela coisa de estar sempre com um passinho na frente. Quais são os macro drivers ali de consumo que vocês olham e dizem, cara, isso aqui dá pra sucrer, desenvolver um produto, e aí, do testar, do entender mercado, consumidor, e lançar o produto, ou se vai fazer uma collab, enfim, esse artístico também passa por ti. Como é que está esse processo? É, o desenvolvimento de produto é todo meu, na verdade, essa é a minha principal competência, né? Assim, é desenvolvimento de produto, mas eu não fiz nenhum, nenhuma pesquisa de mercado pra lançar nenhum produto, nunca. Eu sempre, eu sempre olho e digo assim, eu vou, eu vou muito no feeling do que eu acredito, do que é, eu não gosto de olhar muito pra concorrência, sabe? Eu não gosto muito de, de estar olhando, assim, eu percebo as tendências, né, obviamente, percebo as tendências de mercado, isso, mas eu não tenho nenhuma pesquisa formalizada antes de lançar um produto. A gente lança e a gente sente, se a gente não, não rodar bem, assim, não aconteceu ainda, mas se não rodar bem, a gente corrige rápido, é a coisa do MVP que você tem que fazer, né, e tem que ir pivotando à medida que você vai, né, muito pensamento de startup. Então, como a gente é, como a gente é uma média, hoje a gente está caracterizado como uma média, né, empresa, a gente tem essa facilidade, essa rapidez. Ainda tem, né, essa flexibilidade. E eu digo mais, a gente tem que ter, mesmo quando a gente for grande, porque hoje em dia essa tendência de ter pensamento de startup, né, ela é fundamental, porque o mundo está girando muito rápido. Mas eu acho que o grande segredo, viu, Lia, é o que você falou aí, é a história do errar pequeno. Isso é muito legal. Vai testando, deu certo, corrige, deu certa, escala. É o melhor feito do que, o melhor imperfeito do que não feito, né, então a gente vai fazendo e vai corrigindo. Errar pequeno é tudo. É isso aí, a gente erra, mas a gente corrige rápido. Lia, eu queria voltar um pouquinho para a gestão de governança. Hoje a Sucre é a empresa média, mas com nível de governança muito elevado. Né, eu acho que você tem um conselho. Isso. Tá certo? Qual é o perfil desse conselho? Isso é muito importante até para o desenvolvimento da empresa no horizonte da maquinha, sei que você citou. É importante em todos os momentos, mas até para o longo prazo, como é que você trata a governança lá, Lia? É, a gente, eu fiz esse mergulho, assim, sobre a questão da governança, principalmente trazendo o conselho, né, eu entendia que eu precisava trazer a governança para dentro do nosso ambiente, a gente estava crescendo muito rápido. Quando eu fiz a minha decisão de fazer a imersão na Dom Cabral, que foi o executivo, o MBA, eu disse, eu preciso fazer porque eu preciso estar pronta para sentar nessa cadeira que eu estou sentada de CEO, né. E eu entendi que se eu não estivesse apta para sentar nessa cadeira, não é porque eu era sócia, né, proprietária, fundadora e proprietária que eu precisava estar sentada nessa cadeira. Se eu não estivesse pronta para sentar, era melhor que eu trouxesse alguém que fizesse melhor do que eu. Então, isso já é um pensamento muito forte da governança, né. E eu entendi que deveria ser assim. E aí eu disse, eu preciso estar pronta. E aí eu decidi fazer essa imersão. E essa imersão foi uma grande virada de chave na minha vida, realmente, porque eu mergulhei de uma forma muito compromissada, entendendo que eu precisava estar apta para gerir aquilo. E eu disse, bom, tudo que eu aprender e que eu entender que é bom, que é válido, eu vou aplicar de uma forma muito rápida. Então, eu comecei a aplicar aquilo ali lá dentro e comecei a fazer esse disseminar de conhecimento para o meu time. Então, toda a vida que eu chegava da imersão, eu chegava e marcava uma imersão com eles. Compartilhava. Compartilhava para que eles ficassem na mesma página que eu entendessem a forma como eu estava pensando a partir dali, né. Então, a gente fez uma primeira estruturação de design organizacional e dentro desse design organizacional eu entendi que eu precisava de um conselho e aí, há um ano atrás, um ano e pouco, eu fiz um convite a duas pessoas, um ao Enio, né, da área Leão, que é o Enio com esse olhar de finanças e M&A, né, trazendo essa competência e a outra pessoa é o João Gabriel, o João Gabriel foi CEO da Craft Heinz de uma unidade deles na Austrália, se eu não me engano, mas ele foi CEO da Craft, trabalhou muitos anos e hoje tem um fundo e atua como conselheiro em algumas empresas. E aí, foi muito importante porque eles trouxeram esse, essa, não só esse olhar de governança e de gestão compartilhada, né, eu compartilho tudo com eles, assim, todas as informações, eu tenho uma sócia que é a Luana, né, a Lua esteve dentro da gestão até o ano passado, ano passado a gente fez um trabalho de alocação de recursos e a Lua está no conselho, hoje a gente fez algumas contratações de gestores em áreas específicas e a Lua atua no conselho hoje, então foi muito importante esse movimento para que a gente, e hoje eu me sinto como uma colaboradora, né, eu presto contas do meu trabalho com eles, é assim que eu me sinto. o que divide a responsabilidade, né, não, e eu visto o meu crachá como CEO e esqueço o meu crachá, é difícil esquecer, mas eu faço esse trabalho de esquecer o crachá de sócia, porque eu preciso ser eficiente, né, eu preciso trazer essa eficiência para dentro do negócio, dar o meu melhor para a companhia, dentro de um time, para a sustentabilidade, né, exercendo a governança, né, e fazendo o que é melhor para o negócio, né, tem uma das frases que são mais marcantes desse processo que eu vi de imersão, que é encarar a dura realidade e fazer o que tem que ser feito, né, então eu, hoje, a minha função, eu exerço nessa responsabilidade de entregar resultado para o negócio, e eu presto contas desse trabalho com o conselho, né, com esse conselho, e agora, recentemente, a gente foi selecionado pela Ernest Young para um programa Winning Woman, que é um programa de conselheiras, né, em que eu vou ter um ano de mentoria com um ou duas, dependendo do tamanho da empresa, o programa, ele destina uma quantidade de conselheiras e agora, a gente, acabei de chegar de São Paulo e as minhas conselheiras são incríveis, então eu tenho mais três conselheiras esse ano. Isso é sensacional. É, uma delas é a CFO da Oi, a Cris, a Renata, ela é do IBGC, ela é especialista, conselheira especialista em, na área de ESG, de sustentabilidade, governança, e a Adri, ela é, ela foi muitos anos VP de tecnologia da Oi, e hoje ela é CEO de uma empresa A contribuição para o negócio vai ser absurda, e a gente vai ter um ano de encontros mensais com elas, e aí dividindo, prestando contas, dividindo os números, dividindo os resultados do negócio e tendo essa contribuição do trabalho que a Ernest Yang, a UI, faz no país inteiro, é absurdo, e a gente não pode deixar de citar que o CEO da Ernest Yang Brasil é um cearense, que é o Luiz Sérgio Vieira, que, inclusive, é um grande amigo meu na física, meu contemporâneo, que está fazendo um trabalho incrível lá, eu já o entrevistei lá pela Jangadeiro, a gente estava conversando de regional aqui, né? É impressionante o trabalho que a UI faz, eu não sabia desse movimento dele, que maravilha. se chama Winning Woman, são empreendedoras, mulheres, que têm a oportunidade de viver um ano de mentoria, além das mentorias que são mensais, a gente tem treinamentos recorrentes durante os 12 meses, então é incrível o programa. A gente tem a universidade lá, incrível. E o programa, ele é super difícil, foram umas 5 entrevistas, umas 5 fases, e a última fase, você vai e faz um pitch presencial de 5 minutos sobre o negócio para 7 mulheres assim, incríveis, topíssimas do mundo corporativo. E aí, então, a partir dessa fase, e eu, quando eu estive lá para fazer o pitch, eu estava na antissala esperando a minha hora chegar, e uma das meninas que estavam lá disse assim, ah, já é a quinta vez que eu tento. Eu disse, vixe, 5 vezes que ela está tentando, eu estou na primeira achando que vou conseguir, né? Minha amiga, você está de parabéns, viu? Você está de parabéns, Mas aí foi uma bênção de Deus, assim, foi um presente de Deus mesmo, eu sei que vai ser um ano transformador, mais um ano transformador, né? Eu acho que essa imersão da Dom Cabral foi realmente transformador, e assim, empreendedores, se eu puder, dar um conselho, é estudo em gestão, porque é muito, gestão e liderança é muito importante. São duas coisas diferentes, né? A gente não pode, a gente já está aqui, tem tempo ainda para a nossa conversa, a gente não pode deixar de falar sobre o ESG, os negócios de impacto. Eu queria voltar um pouquinho, Dona, antes de falar, de chegar lá, né? E como é que a Sucre se transformou nesse negócio de impacto, né? Entender um pouquinho lá atrás, quando é, Lia, que você entendeu que o propósito da Lia, né? Como é que ele se encaixava num negócio, como é que isso tudo virava uma coisa só, né? A ponto de hoje a gente poder dizer que a Sucre é sim um negócio de impacto, né? E aí, pegando essa coisa da liderança feminina, né? De essa formação, enfim, conta um pouquinho para a gente, pode até detalhar, porque eu acho muito rico, de quando é que você enxergou o propósito e de que forma isso transformou o negócio e de que forma você vem transformando vidas, né? Com isso. E para complicar mais ainda a resposta da nossa amiga Lia, é exatamente isso, Lia. Você é uma liderança feminina muito relevante a nível nacional, você sabe disso. E eu acho que você incorpora isso com muita humildade, muita, né? Assim, muito bem, você lida muito bem com isso. A história do propósito que a Camila acrescentou aqui é sensacional, é a tua cara, o teu propósito, né? E hoje a Sucre é uma empresa que faz um trabalho social reconhecido, né? Eu queria, nós todos, queríamos saber dessa história toda, Lia, dá para contextualizar para a gente? Vou contextualizar. É, vamos lá. Eu entrei com 13 anos de idade no Novo Caminho, comunidade católica, e o Novo Caminho me ensinou sobre o serviço, né? Sobre servir a Deus, né? Através do serviço ao próximo, através do exercício da caridade, né? E eu fui coordenadora do Sonhar Acordado, né? Eu fui convidada pelo Padre Alexandre Patioli, na época me convidou para coordenar o projeto aqui em Fortaleza. Então, eu muito cedo comecei a servir, e isso fazia parte de quem eu era, né? Essa necessidade de servir, né? Esse entendimento de que se Deus tinha me colocado em uma posição de privilégio, porque, né? Eu vivo em uma posição de privilégio, nós vivemos, nós somos privilegiados, né? Eu tinha que, de alguma forma, retribuir, devolver aquilo, né? Então, eu fui crescendo nesse movimento, né? De serviço e tal. Quando eu comecei a trabalhar com a Sucre, a Sucre, ela foi crescendo e foi me tirando do serviço, porque não dava para, era muito difícil conciliar as duas coisas, assim, o trabalho, eu não sonhei acordado com o trabalho na Sucre e tal, e eu fui abrindo mão daquilo em prol do trabalho, porque, enfim, da necessidade de trabalhar e tal. E aí, eu sempre tinha uma vontade, um desejo de servir. E eu fazia um sopão, eu e o Ciro, a gente, dia de quarta-feira, eu fazia um sopão na cozinha da Sucre, e a gente ia no centro da cidade distribuir toda quarta-feira, né? Nós mesmos íamos lá distribuir e tal, era um serviço e tal, mas aquele serviço, eu sempre dizia assim, eu queria muito que dentro da Sucre, através do meu trabalho, eu conseguisse ter um serviço. E aí, eu comecei a conhecer esse universo das empresas que tinham um propósito, que geravam impacto e tal, e eu comecei a entender que não precisava ser uma ONG, a empresa podia ter essa função social. Existia esse modelo, não era possível. Existia esse modelo de algumas empresas que elas existiam para cumprir uma função social. E aí, nesse mergulho, eu tive várias conversas com a Tiziana Rolim, que foi uma pessoa que me direcionou muito na época que eu conversava sobre isso, sobre encontrar esse propósito, qual seria. A Somos 1 hoje. É, tem a Somos 1 e tal. Na época, a Somos 1 ainda nem é o que era hoje, nem era o que é hoje, né? Mas ela foi, ela me direcionou muito e ela me indicou uma consultora, a Gabi, e a Gabi veio para dentro da Sucre e a gente fez um mergulho para encontrar o nosso porquê. Então, foi um ano de imersão, uma vez por semana, a gente passava uma tarde, fazendo um caminho que é do livro do Simon Sinek, que é do Círculo Dourado, que é Encontre o Seu Porquê. E aí, ele... Por que você faz o que você faz, né? É, Encontre o Seu Porquê e hoje o mundo compra de você não o porquê, o que você faz, mas compra o porquê você faz. Isso, exatamente. Você pode olhar para as gerações que estão vindo, a minha filha de 12 anos, ela vira os rótulos na farmácia para ver quais são os produtos que não são testados em animais. A conta é de trás para frente. O mercado está cobrando isso. Isso. Tem estudos, tem um da McKinsey que eu vi há uns seis meses atrás, que é exatamente isso, o nível de fidelidade às marcas... Está ligado ao propósito. Está muito ligado ao propósito. Não tem mais, eu não sei se você era muito fiel à marca, hoje não tem mais isso. Está muito ligado ao propósito. Quando ele é genuíno, dá muito certo. É isso aí. E aí, então, a gente fez essa metodologia do Simon Sinek para encontrar o nosso porquê. E eu me vi, mãe, vivendo todas as vulnerabilidades que uma mãe vive. Eu sou provedora da minha casa. Então, eu tenho... Entendo as vulnerabilidades, não tão profundas quanto vulnerabilidades de colaboradoras minhas, mas vulnerabilidades, porque a mãe, ela tem muitos pratos para equilibrar, né? São muitas tarefas, muitas atividades. Então, eu me vi naquele lugar e olhei ao meu redor e vi muitas mães com muito mais vulnerabilidades do que eu ali dentro. E eu disse, está aí, é aqui que a gente vai atuar, né? A gente encontrou esse caminho, porque quando você transforma a vida da mãe, necessariamente você transforma a vida do filho, da família, porque a mãe, ela é a gente transformadora da sociedade. Exatamente. Então, você quer mudar a vida do filho, você mude a vida da mãe. A gente entendeu que era aí onde a gente tinha que atuar. Dar oportunidade de espaço para a mãe no mercado de trabalho. Então, as nossas vagas, elas são afirmativas. Quando a gente abre uma vaga, a gente prioriza a contratação de mães. Ah, Lia, só tem mãe trabalhando? Não. Meio na contramão do mercado, né? A gente ainda vê uma dificuldade muito grande, assim. Liderei equipes em que era engraçado, porque eu não era mãe ainda à época, eu não entendia. Pessoal em nível ali de analista, de assistente, né? Você sai para ter bebê, quando voltava, pedia desligamento. Mas a pessoa, quando tem filho, ela não precisava produzir mais, né? Porque você tem agora mais um compromisso e tudo. Você deixa com quem essa criança? Se você não tiver uma estrutura, se você não puder pagar uma escola em tempo integral, se você não puder é muito complicado para mãe, né? Muito complicado. E aí, então, a gente prioriza a contratação de mulheres, mães. Hoje, 95% da nossa liderança é feminina, 64% do nosso quadro é formado por mulheres e 55% são mães. Então, a gente tem essa função social de dar oportunidade de colocação no mercado de trabalho à mães. Além disso, a gente tem um programa de assessoria psicológica em que elas têm atendimento psicológico dentro da carga de horário de trabalho. Então, uma vez por semana, uma hora, elas têm ali uma psicóloga para atender individualmente, né? Pensando que a saúde mental e o bem-estar é fundamental, né? E a gente é uma pessoa só, né? A gente não é pessoa jurídica e pessoa física, a gente é integral, né? Não existe isso. Não existe essa separação. A Adriana da Flor fala muito isso. Não existe essa separação. Ah, da porta para dentro e da porta para fora. Não tem como separar. É por isso que eu digo que é preciso ser feliz no trabalho, porque a gente não separa a nossa vida pessoal da nossa vida profissional. Não separa. Não existe. Você é uma pessoa só, você é um ser íntegro, que você, dentro da sua integridade, tem quem você exerce dentro de casa o papel como mãe, como esposa, como amiga, como filha e você exerce o mesmo papel dentro do seu ambiente de trabalho. Não tem como separar. Então, é por isso que eu digo que tem que ser feliz no trabalho. Lia, você, eu sou muito próximo a você e eu nunca lhe fiz essa pergunta e eu nem lembrava, nem estava no meu pai para fazer, porque eu me preparei junto com a Camilinha para esse momento com você. Mas eu vou fazer agora aqui você tem um nível de espiritualidade muito acima da média. Você até citou isso agora há pouco. Já há muitos anos, muito nova, essa liderança já veio à tona. Como é que essa característica sua, tão marcante, e nem precisa lhe conhecer muito para que as pessoas notem, como é que isso influencia no seu dia-a-dia, como é que isso, como é que você lida com isso no seu dia-a-dia, no seu trabalho, na sua vida pessoal? Eu acho que uma das, talvez, uma das coisas mais presentes, advindas da espiritualidade é a fé. Se eu não tivesse fé, talvez eu não teria feito o que eu já fiz, assim, porque a fé é a certeza daquilo que não se vê, e quando você entende que, tem uma frase que eu sempre digo, que é, eu estou exatamente onde Deus quer que eu esteja. Então, quando você entende que tudo ocorre, é bíblico, tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus, quando você entende isso, você começa a lidar com as adversidades de uma forma diferente, com até um pouco mais com a fé, entendendo que aquele momento vai passar, porque tudo passa, todas as estações do ano passam, as tempestades passam, o verão passa, então, todas as vezes que eu penso sobre as coisas boas que eu estou vivendo, eu penso, isso vai passar, e que esses momentos bons possam servir para que nos momentos difíceis, eu saiba que eles também passarão, e me fortaleçam naquele momento, mas eu acho que a fé, sem dúvida, é algo que me move, e todos os dias eu consagro a minha vida e o meu trabalho a Deus, eu digo ao Senhor que eu tenha sabedoria para fazer aquilo que você espera que eu faça, aquilo que você sonha para mim, então eu acho que esse dia a dia de oração, que não é uma oração em que eu me prostro, em alguns momentos eu me prostro, algumas vezes me ajoelho, mas é muito mais assim, de uma conversa ininterrupta, de entrega e de dizer eu me consagro, consagro o meu trabalho e que a partir do meu trabalho eu possa tocar o coração das pessoas, para ti, para Deus, para que as pessoas possam enxergar Deus naquilo que eu faço, para que as pessoas possam se sentir tocadas por Deus a partir daquilo que eu faço. Conversa boa, hein, Camila? Muito bom, pegar esse teu gancho, Lia, a gente está se aproximando aqui na retinha final da nossa conversa e é muito inspirador, né, Camila? Demais, demais. Escutar você dizer que em alguns momentos você colocou o pé e depois Deus colocou o chão, né? Acho que é isso aí. É fé, né? E foi dando certo, chegamos até aqui. Da mesma forma que você inspirou a gente, Lia, né, aqui agora e com certeza quem está nos assistindo até aqui, queria que você compartilhasse com a gente quem te inspira ou o que te inspira, algo que você olha e você diz, tá aí, né, é inspirador pra mim, né? Compartilha com a gente esse quem ou esse o que que te inspira. Eu tenho duas pessoas que me inspiram muito na vida que são os meus pais de formas diferentes, distintas. Meu pai como exemplo de corporativo, né, de empreendedor, de fazedor, de... O meu pai, ele construiu um negócio com muita... vivendo muitas adversidades, né, ele junto com a mãe dele que também é uma mulher que super me inspira, a minha avó. A minha avó, ela se divorciou muito nova e ela, a partir de um negócio bem... Já vivendo muita dificuldade que o meu avô deixou pra ela, ela e o meu pai construíram o negócio deles e... E viveram essa vida de construção, de luta, de batalha, né, mas de sucesso e de vitórias alcançadas. Muito também vivendo a partir dessa fé, né, meu pai é um homem de muita fé, ele é filho da misericórdia, ele se diz filho da misericórdia de Deus, então ele... Ele realmente me inspira muito. E a minha mãe, dentro de toda a delicadeza, é... Vivendo uma vida de entrega à caridade, a minha mãe foi fundadora da Cresce Pleno Viver aqui em Maracanau e ela trabalhou muitos anos... Trabalho lindo. Como diretora da Cresce, então me inspirou sempre muito nessa entrega. É... E é uma pessoa muito boa, de caridosa mesmo, as pessoas a consideram, né, viver essa caridade ao pé da letra. Então são essas duas pessoas e eu uniria a minha avó, que foi uma mulher que... É... Não teve tempo ruim pra ela. Tudo vem de casa, né? Família, né, Lia? Família. Lia, muitas mulheres nos assistindo, certamente. Muitas meninas nos assistindo. Muitas empreendedoras idem. Muitas pessoas que... é... que querem, certamente, ouvir de você um conselho, uma palavra, né, muitas líderes. que conselho, né, você daria pras pessoas, pras meninas que estão na faculdade, que estão começando, nem somente no ramo de gastronomia, mas a gente pode citar você no ramo industrial, tá certo? No ramo de gestão, enfim. Tenham elas os amores ao trabalho que elas eventualmente venham a ter. Que conselho você daria pra quem tá começando? O primeiro conselho... Das meninas. O primeiro conselho seria pular da cama todos os dias pra trabalhar. Escolher algo que vai te fazer pular da cama todos os dias pra trabalhar, porque a vida não é só pagar a conta. A gente tem que ser feliz todos os dias. A felicidade, ela não é ausência de tristeza e ausência de dificuldade, mas ela é um estado de espírito. Apesar de... apesar das dificuldades, apesar das adversidades, eu sou feliz. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, porque a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa ou em qualquer outro lugar. Então, é preciso ser feliz no trabalho. Primeiro conselho. O segundo é acredite em você. Acredite em você mesmo que outras pessoas não acreditem, mesmo que outras pessoas lhe coloquem pra baixo, acredite no seu potencial, acredite nas suas competências e acredite que Deus escolheu alguma coisa pra você. E o terceiro, encontre o seu propósito, o seu porquê. Porque todos nós estamos aqui pra viver uma missão. Então, é... precisa encontrar qual é essa missão, por que que a gente tá aqui, por que que a gente trabalha com o que a gente trabalha, qual é a forma que eu vou realmente tocar o coração das pessoas. Cora tem uma frase linda que eu posso terminar dizendo, que ela diz que a vida só tem sentido se nós tocarmos o coração das pessoas. E é isso. É uma grande verdade. E é lindíssima, é uma grande verdade. Lia, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. A gente falou no começo que essa é uma conversa doce e é doce. A Lia é doce, mas a Lia é... A Lia é top. É muito doce, foi muito bom, Lia, conversar com você. Agradeço, agradeço a oportunidade. Espero que tenha realmente tocado o coração de vocês. Com certeza. Nosso plano business, né? O podcast da Unimed Fortaleza que pode ser acompanhado no canal do YouTube da Unimed Fortaleza e demais plataformas de streaming aí. Tá certo? Dessa empresa fantástica, a Unimed, agora ampliando a oferta de conteúdo de uma forma bem mais qualitativa e sempre um prazer inenarrável estar com essa querida aqui, Camila. Até a próxima. E a Lia eu sou suspeito. É. A Lia eu sou suspeito, né? A Lia eu sou suspeito. Uma conversa altamente inspiradora. É isso? É isso. Acompanhe a gente no YouTube, demais canais de streaming. Segue, já aciona o sininho para nos próximos episódios você ser avisado e acompanhar com a gente esse conteúdo tão bacana. E aí Legenda por Sônia Ruberti